Eu acho que é claro que a gente não consegue mudar o mundo inteiro, mas se a gente fizer alguma coisinha para mudar o nosso mundo ao nosso redor, é o que faz a diferença. Então quando eu me mudei para São Paulo, eu procurei também algo que me completasse em ações sociais e eu encontrei o voluntariado aqui dentro da BASF e no voluntariado eu encontrei a ONG que é a Rapunzel. A Rapunzel é uma ONG onde ela ajuda na confecção de perucas obtidas através de doação de mechas e essas perucas são doadas para mulheres que estão passando por um processo por um câncer. E além disso, eu encontrei também uma comunidade que é o BIG, Black Inclusion Group, e ali eu encontrei pessoas que passam pela mesma situação que eu, então ali a gente encontra um refúgio onde as pessoas podem falar quem são elas, compartilhar algumas angústias, conquistas, o que nos motiva também é cada vez mais lutar por nosso espaço. Eu sou a Gabriela, o Xôana dos Santos, eu tenho 28 anos e moro em São Paulo. E em 2022 a gente desenvolveu um ingrediente natural chamado Lutensitio Ecocitrus para aplicação de Home Care, em outros setores de negócio. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, então é uma matéria-prima abundante, a gente consegue trabalhar com a circularidade, porque como o ativo vem da casca da laranja, a gente geralmente joga a casca da laranja fora. Nós ficamos dois anos fazendo testes para poder tentar encontrar a melhor fração de terpeno que combatesse a proliferação de micro-organismos. E a gente conseguiu encontrar, e em 2022 a gente lançou o Lutensitio Ecocitrus no mercado. E hoje em dia, para uma empresa conseguir ter sucesso no seu negócio, ela precisa transformar essa química, porque a gente tem visto, os nossos recursos eles são escassos, a gente tem visto mudanças climáticas ao nosso redor. Então a indústria química precisa dessa transformação para algo que vá trazer mais valor agregado tanto para a sociedade, como para o meio ambiente também. BRSF, we create chemistry.